O telefone de contato é 8497-0764 Agora já em homenagem aos convidados, ao Fidel, ao prefeito e ao sono A todos que estão aqui, ao ponto que... Vamos ver um sete anéis bom aí? Só se for agora, né? É como eu sempre digo, é paixão demais! Bota pra boca pra rachar aí! Bota pra boca pra rachar! Daqui a pouco tem que doidera essa! Amar seus defeitos é minha habitude Eu mudo de casa quando você mude Rinho na luz e sombra não incomoda Seu rosto é perfeito e sem nem retorno Não mude o forte, nem quente os cabelos Você faz moda sem seguir em poder Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar É mástica, é a outra pessoa não me apaixonar É mástica, é a outra pessoa não me apaixonar É a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar